Ae, meus vermelhos! É o filme hoje, não dá pra essa porra, hein? De idade. Vai, vai! Vai, moleque, vamos! Vai, não arrega não, vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Rubens, Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Ah, eu sou carinhoso com todas as crianças. Carinhoso demais. Tô entendendo. Ele entrou aqui, olhou pra você, falou um cara lá na natação, me deu um beijo, foi isso? Foi. Olha aqui, Davi, se você não tem coragem de enfrentar essa situação, é verdade? Eu que tenho. Fiz nada errado. Tio! Eu não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Se esse professor continuar aqui, eu vou tirar meu filho do clube. O Alex adora o Rubens. Deve tá havendo algum mal entendido. Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra mim, pra você. Isso não for verdade. O senhor tá condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu acho que tá acontecendo uma grande confusão. Não, não tem confusão nenhuma, não. Eu posso explicar exatamente o que aconteceu. Parou! Eu só quero que ele fale a verdade. Não, o senhor quer um culpado. Minha palavra não conta?